Porque fé não tem lógica. Então, se o nosso debate aqui é sobre fé, tem coisas que vão ficar desencaixadas no quebra-cabeça. Por não ter lógica? Porque não tem lógica. Então, a gente vai ter sempre um bug. Eu fiz o velório de uma criança. Foi um dos momentos mais difíceis da minha caminhada ministerial. De tantos outros que eu já tive. A mãe entrou em trabalho de parto. A mãe teve eclamps. Ela morreu. E a criança morreu. E eu fiz o velório com a mãe deitada no caixão ao lado do seu bebê. Você imagina essa dor, meu irmão? Você imagina essa dor? Eu na frente daquele caixão ali, eu disse, Senhor, o que é isso? O que significa isso? Aí lá vem o marido da menina. O marido vem chorando até mim e diz, Pastor, eu preciso de uma resposta. Aí eu falei, diga, meu filho. Ele falou, meu bebê está no céu. O meu bebê está no céu, pastor. E aí eu olhei para ele e disse assim, isso é um assunto muito delicado na estrutura teológica. Mas eu vou te dar a minha resposta e a maneira com a qual eu encaro essa situação. A salvação no Novo Testamento requer intelectualidade. Uma pessoa precisa se converter a Jesus com as suas faculdades intelectuais bem estabelecidas. Essa é a reflexão do Novo Testamento. Então a pessoa vai se batizar, ela vai se batizar entendendo profundamente que conhece Jesus, que Jesus é o seu Senhor, aquela coisa do amo e tal. Essa criança, ela não tem condições intelectuais para isso. Ela não tem. Logo, na minha concepção teológica, diga-se de passagem, eu respeito todos os que estão me ouvindo aí. Mas na minha concepção teológica, uma vez que o Senhor a leva sem a possibilidade de ter essa intelectualidade, o Senhor em sua misericórdia e graça pela cruz, salva essa criança. O Senhor não sente prazer na morte do ímpio. Aí ele olhou para mim e disse, então, eu disse, então, quando eu e você morrermos, a gente vai tomar uma Coca-Cola com essa criança. Coca-Cola zero, né? Ele sorriu, me abraçou e saiu. Nunca mais o vi. Então, isso é fenomenal no processo de consolo do Evangelho. E eu estou dizendo a você aqui, olhando no seu olho, porque é nisso que eu creio mesmo.